Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Parados! Não se mexam porque eu atiro! A fuga deixa todos em alerta. Eu estou aqui porque a Cíntia fugiu e você corre perigo. Como assim ela fugiu? É, ela fugiu da cadeia. Olha aqui, a Cíntia tá armada e diz que quando saísse da cadeia viria atrás de você. Mas o alvo de Cíntia é outro. Agora sim chegou a sua hora. Agora tem outro me pagando muito mais pra te eliminar. Nesta sexta, seis da tarde, últimos capítulos de A Que Não Podia Amar. A Que Não Podia Amar